A convite da BF Capacetes, a gente foi até a sede do Mercado Livre lá em São Paulo, conhecer o mais novo lançamento da marca. É, rapaziada, foi isso mesmo que vocês ouviram. Esse é o primeiro capacete lançado, produzido com inteligência artificial. Todo o grafismo dele foi inspirado no Felipe Tito, que é um grande empresário e ator aí, todo mundo já conhece. E esse capacete foi desenvolvido com a BF em parceria com o Tito, testando essa nova tendência da inteligência artificial. E lá no lançamento a gente teve a oportunidade de reencontrar os amigos como o Kevin Fontainha, que é piloto da R3 Camp Europa, entre outros jornalistas. E todos nós podemos apreciar o capacete que ficou maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai ficar curioso. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser. É só acessar o Mercado Livre e encomendar o seu. Lembrando que as vendas são exclusivas durante 30 dias pelo Mercado Livre Full. Você compra no outro dia até na sua casa. É isso aí, um abraço e até mais.